Olha só ele Lindo, vamos dar um nome Que bonitinho É, vai ser Bruno Que é um bom nome Eu tenho, quer ver meu Meu filho Eu já sei Ah, você contou, Duda Ah, Duda Olha o Gabriel Olha o Gabriel, ele tá de calça Meu Deus, ele saiu correndo Ah Caraca, que lindo que ele é É Solta ele Pode pegar ele Ele tá bem? Não, não, prefiro não Não, não Aqui o Gabriel Gabriel Ele tá de calça Fica aqui ali, ó Não era esse pensar que eu queria Era aquele envergonhado Gostou dele? Gostei, gostei Muito lindo ele Não é esse pensar Ele tá de calça Você bota a roupinha nele Que bonitinho Olha lá, ele é de calça Ah Você sabe que eu sou Calma, é que ele Às vezes ele Tá tudo bem, filho Ele é doente? Não, não, não Ele é de calça Tá com o esqueletinho Preso no seu O Gabriel também não tá bem não Pera aí Meu Deus Vai pra casa, Gabi Não olha Não olha Meu Deus Eu acho que você cometeu um erro Gabriel Manda o Gabriel pra casa Manda o Gabriel pra casa Ele matou um pato Não posso correr Vem um outro pouco Vem um outro pouco Vem um outro pouco Ah... Meu porco... Meu porco... Eh... Maitê? 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 Eita, não... Ei, Maitê! Maitê? Ai, socorro... Maitê? Maitê, solta o Gabriel... O Gabriel! Solta ele! Ele quer pra casa, ele falou! Meu porco... Solta ele! Solta ele, Maitê! Não! Eu tô chorando... Maitê? Maitê? Duda? O que é isso? 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 Aby? Ai... Ai... Mano, eu tô chorando muito, velho. Meu Deus do céu. Ai, socorro. Calma, calma. Ai, mano, aquela zelha dela... Ela segurando o porco. E ele chamou outro porco. Ela não... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, 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 ai. É, Maite, então, o Gabriel, ele não gosta de carro. Se puder largar ele pra ele ir pra casa, por favor. Não, Maite, não converso. Será que tem como? Não, Maite? Maite? Seu da Maite? É... Você tomou um chá? Não é, se ela pegar os objetinhos... Ela conseguiu andar até o carro, mas não consegue pegar os objetos. Eu, eu, é que ela deve pra casa. Não sei se... É... Só da outra vez, esse gato. Não, é... Será que não dá pra... Ai, só pegar de alguém, pois. Não, não dá. O Gabriel gostou dela. É, não, não pega ela, é, é, então. Ai, Maite, Maite. Que que eu faço? Tá vendo que tem esse objeto no chão? Pega ele aí. Vai pra casa agora, filho. Vai. 3, 2, 1, pra casa agora. 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 Olha, bonitinho. Deixa eu... É, Pedro. Pedro! Samari, deixa eu... Eu, é, Maite. E aí Obrigado.